Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, ali é aqui. Então galera, esse aí é um frame de um vídeo que vocês já vão assistir agora na sequência. É um vídeo curtinho, porém muito interessante. Esse lugar aí é o Estreito de Gibraltar. Lá no fundo você já consegue ver a Espanha, aquela montanha lá. E daí o cara vai virar a câmera e filmar Marrocos. Então é uma distância relativamente curta aí, né? A largura do Estreito aí é 13 quilômetros e um pouquinho. Mas tipo, né galera, aí é o mar. Aí é onde a teoria do globo termina. A teoria do globo acaba no oceano. É o nível do mar. O nível é nivelado e não tem pra onde eles correm, né meus amigos? Outra coisa interessante que a gente pode notar, que quase que não dá pra ver a Espanha lá. Parece que tem uma fumaça, uma neblina forte. Essa aí é a densidade atmosférica. Isso aí vale lembrar pros nossos opositores aí, os defensores da bola giratória imaginária, né? Que eles sempre vêm com aquela pergunta clássica, né? Ah, se a Terra é plana, por que eu não consigo ver a África aqui do Brasil? Então imagina, se aqui no Estreito de Gibraltar, uma distância curta aí, já quase não dá pra ver a Espanha por causa da densidade atmosférica. Imagina enxergar a África aqui do Brasil. Imagina quanta densidade atmosférica tem nesse caminho. Assim, teoricamente sim, a gente teria que ver a África. Teoricamente, até porque a Terra é plana. Mas fisicamente não tem como. Tem vários efeitos climáticos, né? Fenômenos aí, que nem densidade, né? Chuvas. E isso vai fazer que a gente não consiga ver a África daqui do Brasil. Imagina, são mais de 7 mil quilômetros, né meus amigos? Então não é porque a pessoa não consegue ver a África aqui do Brasil que a Terra é uma bola. Não tem nada a ver isso aí, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tá chovendo hoje. Será que em São Paulo também tá chovendo? Eu não sei, é só uma suposição. Ou um pouquinho antes, ali no Paraná, ou um pouquinho depois de São Paulo. Daqui a São Paulo dá 1.300 quilômetros. Imagina daqui a África, que são mais de 7 mil quilômetros. Quantas chuvas, tempestades devem ter nesse caminho? No alto mar o bicho pega, né galera? Então vamos colocar aí uma tempestade a cada mil quilômetros em alto mar. A gente sabe que dia de chuva, tu mal consegue ver o outro lado da tua rua, né? Quando a chuva tá bem forte. Então isso aí também, né? Vai fazer que a gente não consiga ver a África aqui do Brasil. Outra coisa também, que a visão humana, ela tem um limite de alcance. Quem souber quantos quilômetros a gente consegue ver, né? A visão humana, deixa aí nos comentários. Então a tua visão é convergente. Quanto mais tu tenta enxergar a longas distâncias, a tua visão começa a convergir para um ponto. O ponto de fuga, né? Então é como se fosse um grande afunilamento. Então nós temos sim um limite de alcance de visão, né? Por mais que tu use aí equipamentos, né? Aquele equipamento também. Ele só vai enxergar através dele o que tá chegando a ele. A luz que tá chegando a ele, né? O objeto vai refletir a luz, né? E você vai, através do equipamento, conseguir enxergar aquele objeto. Mas se tiver uma tempestade no meio do caminho, você também não vai conseguir filmar, né? Ou enxergar através de um telescópio o que tu quer, né? Então fiquem com o vídeo, galera. Espanha e Marrocos filmado aí ao mesmo tempo no estreito de Gibraltar. Se gostar do vídeo, deixe seu like de apoio. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Dá uma força pra nós. Muito obrigado. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! Espanha. Espere aí. Morroco. Marroco. Marroco. Espanha. Espanha. Marroco. Espanha. Espere aí. Marroco. 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 Espanha. Espanha. Marroco. Marroco. Você já parou para se perguntar se tudo que te ensinam é realmente o plano de Deus? Marroco. 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 São um relógio perfeito Dentro do firmamento E que as estrelas não estão Tão longe de você É o que estão te escondendo Gênesis capítulo 1 versículo 7 Fez pois Deus o firmamento E separação entre as águas de baixo do firmamento E as águas sobre o firmamento E assim se fez Gênesis capítulo 1 verso 14 Disse também Deus Haja luzeiros no firmamento dos céus Para fazerem separação Entre o dia e a noite E sejam eles para sinais Para estações Para dias e anos O homem é ganancioso, cruel e mau Comungou com forças estranhas Guardando assim esse segredo celestial Abra os olhos E veja você mesmo Você confiou em quem só te enganou Saia do escuro Venha com a gente para a luz Conhecer o plano de Deus E contar ao mundo inteiro Que a terra é plana Que a terra é plana Que a terra é plana E eu tenho um criador Que a terra é plana 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 E eu tenho um criador E eu tenho um criador Que a terra é plana E eu tenho um criador Que a terra é plana E eu tenho um criador E eu tenho um criador Que que a terra é plana E eu tenho um criador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL